E no episódio 2 de Real Estate Simulator, nós progredimos e chegamos aos subúrbios, exatamente. Podemos comprar casas muito mais caras e vendê-las pelo dobro do triplo. Não deixe de acompanhar mais um episódio dessa saga. E lembra de deixar o like e comentar qual parte do vídeo você mais gostou. Um beijo. Parte 2, hein, do vídeo de Real Estate Simulator. Premium é o nome, tá? Premium é o nome. Agora a gente liberou... A gente pegou nível 2 e liberou os subúrbios, né? Vamos ver o que vai ser. Deixa eu dormir, que eu acho que eu preciso dormir primeiro. Eu tenho 14 mil. Vamos direto pro subúrbio? Chegou mais um gerê, Gotango. Bora! Oi, Jaque! Obrigado pelo sangue. Olha nós treves aqui, meu senhor. E aí, Foll, você tá bem. Isaac tá bem. A Miss tá bem. Obrigada por mais esse mês e eu quero suplei joia. Vou espirrar. Desculpa. Desculpa, chat. Saúde? Acho que é, né? Ó, agora dá pra ir pro subúrbio. De táxi ainda. De táxi, mano. Jaque, muito obrigado pelos 23 meses. Quase dois aninhos já, hein? Quase dois aninhos já, hein? Ó! Ó! Olha o subúrbio. Uou! Uma casa à venda ali. Quanto custa? Mano, 49 mil? Eu não tenho dinheiro. 39? Eu não tenho esse dinheiro. Ixi, aqui não dá. Eu não tenho esse dinheiro, não. Tá muito caro as casas aqui no subúrbio. No subúrbio, não. No... É subúrbio, né? Aqui é subúrbio. Um milhão! Um milhão! Gente, alguém faz um pix aí pra mim. Por favor, eu imploro. Alguém manda um pixinho. Tô precisando, cara. Um milhão e seiscentos mil? Caraca, mano. Alguém manda... Gente, vocês vão ter que mandar muitos subs aí. Todo mundo dando sub agora. Mandando dez bits. Todo mundo. Se todo mundo se unir e mandar dez bits, a gente consegue quinhentos mil bits. Cara, muito caro o subúrbio. Eu não tô nesse pique ainda. Acho que eu vou lá pra outro bairro lá. Esse subúrbio tá meio caro, né, mano? Né? Tá parecendo aqui em Sorocaba. Gente, eu acho que eu vou investir no ônibus. Vou investir no ônibus. Por favor, ônibus, esteja à venda. Vou investir no ônibus. Ah, tá à venda o ônibus. Oh, tá baratinho o ônibus, inclusive, hein? Antes era doze, agora tá dez. Olha lá. Opa, senhor, tudo eu faço. Só me passar o número do seu cartão e a senha que eu deposito aqui. Entendi, entendi. Dez mil. Quanto que a gente vai pedir, mano? Quanto que a gente vai pedir, chat? Dez mil, mano. Quanto que a gente vai pedir? Oito e oitocentos? Sete e quinhentos? Primeiro eu vou sete e quinhentos. Não, mano, muito baixo. Oito e oitocentos. Oito e oitocentos. Exatamente o que eu estava procurando. Compro o blusão. Calma, comprou? Calma, compramos? Compramos? Aê, família! Chuva de Pog. O que você acha de dormir entre duas rodas? Não? Não? Cara, compramos. Compramos. Já colocamos até uma caminha. O blusão é nosso. Pô, eu vou vender esse blusão por vinte mil. Vai vendo. Eu vou vender o blusão por vinte mil. Vai vendo. Ó, o container não tá vendendo, né? Podia vender o container também, né, mano? Já mandava a compra no container já. Ó. Tá vendendo de novo. Fá tudo bem, senhora? Eu gostaria de comprar sua barraca por setecientos e cinquenta. Você topa? Caraca. O pessoal topa fácil aqui, hein, mano? É, eu vou comprar... Ah, eu não botei a caminha, né? Deixa eu botar a caminha. Joga um charme que você consegue vinte e um cá, hein? Será? Será que se eu fizer um charmezinho, tipo, vinte e um? Vamos? O que vocês acham? Você acha que funcionaria? Nossa, minha câmera tá grande, né? Ah, tá bom minha câmera assim? Ou tá muito pequeno? Ah, tá bom, né? Né? Pagou a vista agora. Sem bits. Tá achando que é barato, é? Sem bits. Sem bits. Mil e setenta e nove? Ah, mano, oitocentos. Oitocentos porque eu não gostei muito de você. Não, obrigado. Nossa, cara, como eu não gosto de você, eu não gosto, mas, pô, eu preciso muito dessa casa, então, novecentos e trinta, tá? É o meu limite. É exatamente o que eu estava procurando. Obrigado. 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 É isso. Aceita co-card? O que é co-card, mano? Calma, agora eu entendi. Nossa, nossa, tico-lírio, nossa. Ai, mano, tico-lírio é louco, velho. Nossa. O Kenji tomou... O Kenji tomou time, mate. O Kenji não se aguentou, hein, tomou time, mate. Chegou mais um gerê, botando. Gigi Picon, obrigado, Gigi Picon. Tudo bem, mano? Obrigado pelos 11 meses apanhando aqui o canalzinho. Muito obrigado, a gente abençoe muito, muito, muito. Tem que vir 25 mil no máximo. No máximo, 25 mil o ônibus, né? Os ônibus vai derrapar ao... Aí todo mundo vai gritar... É, pra ir ao... Ah, tá, no meu escritório. Né? Ai, nossa, eu tô... Mano, eu tô rachando o bico. É, tá, beleza. Esse aqui, chat, Esse aqui é 2 mil, né? A gente já sabe. Esse aqui também, ó. É... Pô, esse aqui... Quanto que a gente vai vender esse? O ônibus, 20 mil? Tá meio alto o preço. 20 mil ônibus. 20 mil. Esse aqui eu vou anunciar por 2 mil. Pô, já chegou vários clientes, hein? 61 mil. Não tenho, mano. So farewell. Fica te devendo, viu? Preciso de uma casa com 1 ou 2. Ô, e o ônibus aqui? Tá inter... Mano, eu fiz errado. Nossa, era pra ter clicado no ônibus, velho. Great idea. Ó! Ele queria 18 mil, eu ofereci o ônibus. A minha hora de brilhar é agora. Olha, senhor! Nossa! Você não sabe o que aconteceu. Você acredita? Vão construir um shopping aqui do lado. É sério, mano. Vão construir um shopping aqui do lado. Aí valorizou a região. Não é mais 20 mil, é 25. Tá? O que você acha de 25, senhor? This is the perfect fit for me. Mano, deu 25. Mano, pior que alguém tinha falado 25 no máximo. E realmente deu 25, mano. Caraca, velho. Nossa, mano. Na moral. Que isso? Ele aceitou por 25, velho. Quanto que era a casa mais barata do subúrbio? Quanto que era a casa mais barata do subúrbio? Não vou ter, não. Desculpa, isso não me interessa, pelo menos. É, imaginei que você não fosse querer, viu? Eu estava preparado por uma exposta mais substancial. Eu estou desculpa. Imaginei que você não fosse querer, senhor. Foi o seu carisma, Fal. 39K? Tá, a gente precisa de 39K. Desculpa. Na verdade, a gente precisa de 39K, mas um pouco, né? Para comprar os móveis, né? Porque vai ter que imobiliar lá no subúrbio. Não dá pra... Lá no subúrbio, provavelmente, dá pra colocar mais móveis, né? Eu esperava algo mais elevado. Então vai lá. Ó, o poder de compra é 100%. O poder de compra é 110 até 120, mais ou menos. Pessoal aqui está podendo comprar umas coisas mais caras, mano. Eu estava pensando em algo com a casa de um grande. Ó, ele vai ver. Esse aqui vai ver. Esse jogo tem apostas, Fal? Não sei ainda. Não dá pra explorar muito bem o mapa. O dia de trabalho acabou. Termine seu turno no escritório. 1.700? Rapaz, você não viu que... Quando eu fiz esse anúncio, o shopping não estava planejado, mas anunciaram o shopping aqui. Eu não posso te vender por 1.700. Essa região vai valorizar muito, mano. Logo, logo, isso aqui vai estar lotado de barraca e o teu lugar é privilegiado. Você não vai achar uma barraca igual essa. Vamos fechar em 2.500? O que você acha? Obrigado, mas eu declinarei. Tudo bem, eu acho que 2.500 pode ser muito. Mas se você fizer a vista, 2.200 a gente fecha agora. O que você acha? This is the perfect fit for me. Cara, deu certo, deu certo. Oh, tá bom. 136% de lucro. Caraca. Não. 36% de lucro. 36% de lucro. Deixa eu dar uma explorada aqui na cidade. Porque o meu escritório fechou. Deixa eu fechar essa música aqui que ela é horrível. O ônibus tá à venda? Ai, não tá, né? Tem nada à venda? Mano, não tem nada à venda. Oh, a gente tá com quase 39 mil, hein? Dá pra comprar uma casa no subúrbio, hein? Eu acho que vai dar pra comprar a casa lá no subúrbio, hein, mano? Eu estava procurando algo mais costoso. Será, Jack? Será? Alguém, um corretor aí no chat? Algum corretor aí no chat pra ensinar umas técnicas de vendas pra nós? Jéssica Duarte. Muito obrigado, viu, pelos 300 bits que você mandou. Obrigadinho de coração. Deus abençoe muito. Eu tinha budgetado por uma alternativa de preço. 9 mil eu não tenho, mano. Peço perdão, viu? Eu estou com medo que esse preço exceda o meu budget. Eu estou com medo que esse preço exceda o meu budget. É uma pena. Adeus, então. Não tenho, mano. Não tenho. Tenho do celular? Oh, tinha um jogo que eu joguei que era de batalha de bichinhos, tá ligado? Essa opção já tinha muito tempo atrás. E eu queria gravar um vídeo dele, mas eu não tô lembrando o nome dele, mano. Pokémon não, não. Joguei em live. Muito ruim. Adeus. Sim, eu estou convidado a dar essa opção uma olhada mais próxima. Exatamente o que eu estava procurando. Mano, dois e trezentos. Eu vou poder comprar aquela casa no subúrbio. Cadê? Aquela de trinta e nove. É essa? Quarenta e nove? Não, quarenta e nove não dá, mano. É muito caro o quarenta e nove. Tem que ser trinta e nove. Nossa, mas aqui tá mais. Ixi, mano. Ixi. Bom, hoje... Ah, hoje não vai dar, não. Eu vou ter que sair mais cedo. Umas catorze e trinta. No máximo três horas eu tô saindo. Tem uma ali pequenininha. Deixa eu ver. Ai, coçaram meus ouvidos. Quarenta e sete. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar? Ó. Quarenta e sete. Vinte e cinco. Obrigado, mas eu vou declinar. Eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que dizer não. Não dá, mano. Não dá. Tá muito caro essa casa. Vamos lá, velho. Tinha que ser uma casa de trinta e nove, mais ou menos. Eu acho que daria. Uma casinha mais baratinha, tá ligado? Trinta e nove. Será que dá pra vir pra cá e procurar? Ah, aqui tá fechado. É, ainda não dá. Olha! O colecionável foi transferido para o escritório. Caraca! Caraca! Deixa eu ir nas favelas, ver se tem ônibus de novo. Né? Bora! Vamos procurar um busão pra vender. Ó, tem o container, hein? E o busão? O busão não tá? É, o busão não tá. Vai ter que ser o container. Vamos de container, né? O container dá pra vender por doze, né, chat? O container dá pra vender por doze. E aí, senhora? Tudo bem? Quatro mil e oitocentos? Três e seiscentos. Esse é o perfeito fit para mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Confia em mim que é sucesso. Eu vou confiar, vou confiar. Fala, vende essa cabana por três mil e quinhentos. Confia. Ah, não dá. Tentei vender por dois e quinhentos. Não deu. Eu tô sem colchonete, né? Eu preciso ir lá no escritório comprar mais colchonete. Eu vou lá no escritório comprar, mano. Preciso voltar aqui. Cara, dez mil. Eu sei que tá alto, mas a gente consegue. Ó, agora a gente pode comprar mais coisas, né? Mais copos. Armários, sofás. É uma cama top, hein? Uma pena, verdade. Então, adiante. Não tenho, senhor. Não vou estar tendo, viu, senhora? Tudo bem? Sim, eu estou inclinado a dar essa opção de uma olhada mais clareira. Então, vamos lá, senhor. Vamos lá. Porque seu escritório parece a casa do mestre Splinter. Né? Pô, senhor. Você ficou sabendo do shopping? Cara, eu te proponho doze mil... Doze mil e setecentos. Isso é o que eu preciso. Cara, essa aqui foi um lucro absurdo. Tá? Lucro absurdo nessa daqui, viu? Lucro absurdo, mano. O dobro. A gente vende pelo dobro. Será que o ônibus está vendendo? Deixa eu ver se o ônibus está vendendo. Não está, né? Três e meio? Ô, devia ter ouvido você antes. Você devia ter falado antes, mano. Deixa eu ver. Comprar essas três barracas aqui por setecentos e cinquenta. Não, oitocentos e cinquenta. Não. Eu tenho que dizer não. Nossa, cara. Novecentos e vinte e um? Esse é o perfeito para mim. Tá. Tá. Quarenta e dois tá perto? Tá perto. A gente vai comprar no subúrbio já, já, hein? Ônibus, não? Container? Não? Ahn... Ok. Ô, esse aqui dá pra comprar por seiscentos. Comprar por seiscentos e vender por dois mil e quinhentos. Perfeito. Ô, já tô, mano. Já tô, mano. Pauleira. Pauleira o bagulho. Pauleira aqui, hein? Pauleira. A negociação tá... Rapaz. A rotação de moradores aqui nessa região é muito alta. Mil? Nossa, isso aqui vai ser oitocentos e cinquenta. Obrigado, mas eu vou desligar. Não. Chegou mais um gerê, Gotango. Não. Três meses com o careca. Estou totalmente curado da tristeza aguda. É isso, Adrian. É isso, é isso. Ô, tem que colocar um negocinho aqui. Nesse jogo você compra o que está à venda ou você também vende as suas propriedades? Eu compro pra vender. Eu não tenho propriedade minha, assim, de certa forma. É tudo meu, né? De certa forma, né? Mas eu compro pra vender. Né? Adrian, obrigado, mano. Valeuzinho. De coração e pelo apoio, viu? Obrigadão mesmo, mano. De coração, muito bom ter você aqui na nossa comunidade, cara. Como é que está a vida, Adrian? Como é que está a vida, mano? Né? Um subplay qualquer dia desses? Pô, podemos marcar um subplay pra um sábado aí. Um sabadão, assim. Um sublipei sabadão. É que, mano, sábado eu estou tentando ficar de folga. Porque meu domingo é meio abarrotado. E sábado eu estou tentando sempre... Sábado e domingo eu estou tentando sempre ficar de folga, né? Oh, my God! Last! Oh! Mais um pra contar! Muito obrigado, Lação! Obrigadinho de coração! Muito obrigado! Deus te abençoe! Valeuzaço! Senhor, eu estou desligando sempre, tá? Misericórdia, viu? Muito ruim! Será que é difícil? Sei lá! Né? Né? Vai fazer live no TikTok também? Ah, mano, eu não acho que TikTok é bom pra live, não. Todas as cabanas eu venho por dois mil, eu anuncio por dois mil, né, chat? Porque aqui a gente só anuncia cabanas de qualidade, confiança, o cliente sempre satisfeito. É a nossa missão. Opa, tudo bem, senhora? Eu estava preparada por uma exposta mais substancial, eu estou desculpa. Peço perdão. Opa, tudo bem, senhora? Tudo bem? Hum, vou ficar te devendo, viu? Muito ruim, adeus. Ficar te devendo uma... Hum, não vou ter no subúrbio. Não vou ter, senhora. Olha lá, escritório número um, escritório número dois. Como é que eu upo o meu escritório, mano? Eu estou com medo que esse preço exceda o meu budget. Desculpa, senhor, não vai exceder da próxima vez. A gente tem paciência aqui, né? Eu não estou interessada. Desculpe. Né? Simulador de Gentleman. Falaram que vai lançar um simulador de fábrica de chocolate, hein? É uma maldade. Tchau, então. Tomara que seja bom, mano. Será que ele tem... Efeito 4D? Você sentiu o gostinho do chocolate? O pessoal está reclamando que está muito alto. Tu não vai gostar? Por que, Mavis? É do jeito que eu falei lá que eu não ia curtir? Será? A gente tem paciência. O Fal mostrando a língua para a pessoa que rejeitou. Cara, vou seguir a cauda Jack de R$2,300. This is the perfect fit for me. Mano, é o preço perfeito. O preço perfeito, mano. É o preço perfeito, viu? A Jack passou o preço perfeito aí, viu? Oh, eu acho que já dá para ir no subúrbio lá, hein, mano? Subúrbio. É uma maldade. Adeus, então. Não tenho, cara. Não vou estar devendo, viu, senhora? Muito ruim. Adeus. Ah, eu tinha! Desculpa! Volta! Volta! Cara, cliquei errado. Agora eu não vou estar tendo, não. Né? Vai lá. Vai lá. Não, deixa eu vender essas daqui primeiro aqui, né? Não quis. Não quer, mano. Ninguém quer, ninguém quer. Ninguém quer, cara. Impressionante. Olha lá, o pessoal está com dinheiro, mas não quer comprar as barraquinhas, mano. É um bom negócio, viu? Vocês compram por dois mil e vinte por quatro. Poxa, mano. Bom negócio. Muito ruim. Adeus. Você vai querer, né? Você vai querer, né? O que você acha dessa? Não estou interessado. Ah, ela queria no subúrbio, né? Esse cara vai querer. Nossa, mas você sempre tem um. Você vai querer. Você vai querer. Ninguém está querendo mais barraca, mano. O pessoal sabe que as barracas lá, o shopping foi cancelado. Ninguém mais quer barraca, mano. Por isso que a procura estava alta. A procura estava alta por quê? Por quê? É fogo. Não estou interessado. Me desculpe. Ai, mano. Sério? Cara, eu vou abaixar o preço. Eu quero vender mais rápido. Não estou gostando. Não estou gostando. Tive que abaixar o preço aqui. Estar de o Vale vale a pena? Ah, se você gosta, vale. Quite unfortunate. So long. Se você curte esse tipo de jogo, vale. Mano, o pessoal só quer comprar no subúrbio. Mas eu não tenho subúrbio ainda. Eu não tenho nada no subúrbio. Opa! Eu estava esperando por um custo mais premium. Né. Eu estava pensando em algo com um custo mais maior. Cara. Eu estava esperando por um custo mais premium. Mano, abaixei o preço, não vai ter. Eu estava preparada por um custo mais substancial. Eu estou desculpa. Um joguinho bom. Ah, tem quem goste. Tem quem não goste. Eu não... Oh, achei, finalmente, mano. Será que vai dar 2.300 agora? Ou o cara não vai querer? Porque, né? Ficou caro 2.300, mano. Eu acho que vai ser 223. Não, obrigado. Não, 2.024. Obrigado, mas eu vou desculpar. 2.000. Ah, ele foi embora. Ah, eu perdi o cliente. Mano. Perdi o cliente, cara. Aí, ó. Isso que dá. Quer ter lucro? Lucro é todo custo? Custou o cliente. 1.300? Sim, eu estou inclinado a dar essa opção de um olhar mais acelerador. Quanto que é 50% a mais de 1.300? Faz aí. 1.300 vezes 1,5, chat. Alexa, 1.300 vezes 1,5. 1.300 vezes 1,5 é igual a 1.950. Isso é o que eu preciso. Au! Eu quebrei o jogo! Calma, deu 225%! Nossa, mano! Cara, coloca o preço de todas as cabanas de 2.500. Quando for vender, pede 3.000. Cara, não estou conseguindo o cliente. Como é que eu vou vender? Não estou interessada. Desculpe. Como é que eu vou vender? Estádio é o melhor jogo de fazendinha que existe. É, de fazendinha. Não. É porque não existe mais Colheita Feliz. Porque Colheita Feliz, pra mim, foi o melhor jogo de fazendinha do mundo. Do mundo. Ha, 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 ha. Quem dizer o contrário está errado. Não tem como. Ha, 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 ha. Sim, vamos olhar essa opção. Desculpa. Me exaltei um pouco. Vocês jogaram Colheita Feliz? 1.530? Mano. 1.900 e... 2.000. 2.000. This is the perfect fit for me. Cara, 2.000. 2.000 deu certo. Excelente trabalho. Olha lá. Ô, Alexa. 1.5 vezes 1.500. 1,5 vezes 1.500 é igual a 2.250. Tinha que ter sido esse preço, mano. Mas tudo bem. Bora pro subúrbio, então, gastar nossos milhões? E agora, nós ficaremos extremamente ricos? Bora? Chat, o objetivo agora é convencer os clientes a... Ó, 46. Quanto que é aquela ali? 41. Eu vou pegar essa de 38. Vou tentar pegar de 38. Pode ser? Pode ser de 38? Deixa eu ver como é que tá a situação da casa. Carpete. Tem geladeira. Geladeira cheia, inclusive, viu? A pia é meio velha, né? Situação aqui da casa. Faz uma reforma no piso do banheiro. Dá uma limpada na banheira. Ué. Ué. O que de acho é isso? O lugar de tomar banho é diferente do lugar de fazer xixi e fofô? E não dá pra lavar a mão aqui? Opa, né? Vou negociar com ele aqui. Eu venderei com 38,650. Sabe o que que é? Eu tava olhando, o chão do banheiro tá estragado. Tá cheio de mofo nas paredes. Eu vou ter que fazer uma bela de uma reforma. Colocar a pia no banheiro, no lavabo. Cara, 30 mil por causa das reformas que eu vou ter que fazer. Vamos entrar num acordo? Chate, eu tô com medo. Eu tô com medo. Acho que a casa tá desabando, mano. O cara se... Foi muito fácil. Foi muito fácil. Mano, eu acho que... Eu acho que ele ia negar, tá ligado? Agora eu tenho 16 mil pra comprar de... Tá, eu tenho 16 mil pra gente comprar de... De recursos, né? De recursos, de recursos. Tá? Vamos lá. Escritório, né? Vamos comprar os recursos. Será que 28 ele aceitava? Hum, não sei. Não faço ideia. Bom, vamos comprar os recursos aqui, né? Cara, decorar a casa com planta parece uma boa. Bom, a gente tem que comprar dois sofás. Tá ligado? A gente precisa de cama. Tem que ter uma caminha, né? A cama tem que ter uma lampadazinha do lado. Precisa de um guarda-roupa. Eu acho que dois sofás é muito. Um sofá só e uma poltrona. Certo? Uns quatro vasos, assim, pra uma decoração especial. Né? Né? Se a planta começar com M, é uma boa. Que isso aí, Limp? Que isso? Oh! Que que é isso? Duas camas? Eu peguei duas camas? Ah, eu peguei duas camas. Pera aí. Uma cama só. Ixi. Pera aí. Tá bugado esse jogo. Um, dois, três, quatro vasos. Uma lâmpada. Um closet. Um wardrobe. Um sofá. E um sofá grande. Certo? Pro quarto de dormir, a gente vai pegar uma cama, certo? Pras paredes. Uma cor, uma cor neutra, né? Tipo, uma parede, assim, mais neutra e tal. Umas flores, um darkness. Darkness. Uma cor darkness aqui pras paredes, certo? E pro chão, a gente, pô, a gente pode passar um wood planks aqui pro chão. Um tile lá pro banheiro, né? Perfeito. Perfeito, eu acho. Acho que pra parede a gente pode até pensar no banheiro. Um, um, um marble aqui, né? Pro banheiro. Certo? Check out. Gastamos, gastamos uma nota aqui, hein, mano? Gastamos uma nota. Eu tinha pensado nessa também. Não entendi porque o Faul se exaltou. Exato. O que? O que? Qual é o teu problema com mamona? Cara, porque mamona o pessoal normalmente usa pra fazer pistolinha de mamona, né? Aí eu não sabia que a Elinfe brincava de pistolinha de mamona, né, mano? Tchum! 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 Lembra? Ninguém nunca pegou um cano, colocou uma bexiga, amarrou e ficava brincando de pistolinha de mamona? Dói, pacas, velho. Tchum! 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 na raça mesmo, sem pistola, só braço. Ah, mas aí você já tá em outro nível, né, Mave? Você... Você é... profissional, entendeu? Ó! Acho que eu comprei pouca tinta, mano. Esse pá. Cara! Talvez eu tenha comprado pouca tinta, talvez sim, talvez sim, né? Vamos colocar uma cama. Onde que eu vou botar a cama aqui? Chegou mais um gerê, Gotango. Pera, não dá pra pôr cama aqui? Né? Não dá. Lala Azuli! Como é que você tá, Lala Azuli? Tudo bem? Ué, onde é que vai ser o quarto? O quarto tem que ser aqui, né, mano? Não tem jeito. Vai ter que ser aqui o quarto. Uma lâmpada aqui, tá ligado? Vou colocar os vasos de decoração. Vou colocar um aqui. Vou colocar um em cada lado da entrada. Certo? Deixar um aqui do outro lado. Certo? Aí eu coloco um armáriozinho aqui, ó. De frente pra janela. Tira o vaso daqui. Eu fui roubado. Eu fui roubado pelo jogo. O jogo me roubou. O jogo me roubou. Ele roubou. Ele me deu um sofá. Ele pegou o meu negócio e me transformou num sofá. Tá bom, então. Vira um sofá aqui pra ficar sentado aqui. Aqui, ó. Né? Calma. Calma. Calma que eu tô... Tô fazendo melhorias aqui. Pronto. Pau, e essa decoração... Calma, eu vou arrumar. Eu vou arrumar, eu vou arrumar, eu vou arrumar. Não tá muito das melhores, né? Eu vou arrumar. Vou arrumar. Preciso de um, dois... Nossa, eu preciso comprar vários chãos aqui. E vários pisos de banheiro. Nossa, tem que voltar lá e fazer mais compras, chat. Tem que voltar lá e fazer mais compras, viu? Né? Sofá na entrada da casa. Mano, não era o plano, mas a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Confia, a gente pode melhorar. Eu... É que é a primeira vez que eu tava comprando coisas, tá ligado? Queria só ver os monstros que o Falc liaria no House Flipper. Nossa, já joguei House Flipper, mano. Eu sofri muito nesse jogo. Mano, ele trocou meu closet por um sofá lá. Isso foi incrível. Vou pegar dois desses. Vou pegar mais lâmpada. Acho que lâmpada é importante. E vaso de flor tá bom, né? Né? Cama não vai precisar. Qual foi a parede que eu comprei? Foi a darkness, né? Me dá 40 darkness. Isso. Pavimento. Qual que foi o pavimento? Comprei ele. Preciso desse. Quero 10 desse. E o chão. Eu comprei o Wood Planks, né? Vou pegar vários Wood Planks. Quero 30 Wood Planks. 40 Wood Planks. Agora sim. Agora sim. Bora. Você nem sabe quanto usa numa casa. Calma, mano. Ah, mas aqui tá tranquilo. Tranquilo, relaxe. Bora pro subúrbio. A gente vai conseguir vender essa casa por... Quantos mil você acha que vai dar pra vender essa casa? Quantos mil vocês acham que vai dar pra vender essa casa? Um real? Ah, chat. Eu quero honestidade, né? Eu quero honestidade. Eu daria uns 55. Isso aí é pouco, né? Mas 55 é meio... Me parece pouco, entendeu? Sobrou uma lâmpada. Onde eu vou botar? Vou botar aqui, ó. Pra deixar simétrico. Olha que lindo. Deixa eu tirar esse sofá daqui. Vou colocar o sofá aqui, ó. E apontando aqui. Pronto, pronto, pronto. Dá uma pintada na parede, certo? Cara, achei essa parede um pouco estranha. O chão da casa parece cena de creme, ó. Não, a gente vai melhorar o chão, relaxa. Não, vai ficar mais bonito, ó. Cara, eu não comprei nada pra parede do banheiro, né? Vou ter que pintar de cinza mesmo. Mais um pouquinho a gente pega três estrelas nela, mano. Mais um pouquinho a gente pega três estrelas. Minha noiva achou muito brega. Vocês não morariam aqui? Cara, eu ia aproveitar que vocês estavam noivos aí e oferecer pra vocês, mano. Nem vou oferecer mais também, ficar falando mal das minhas casas. Eu vou só achar uma cor pro banheiro. Né? Nunca... Nossa, beleza, mano. Beleza. Beleza. Tá. É... O que eu tava fazendo? É a casa do vampiro. Tudo escuro as paredes. Ficou meio estranho, né? A parede é muito escura. Oi, se a gente mudasse... E se a gente pegasse umas paredes diferentes, mano? Acho que aquela cor de parede ficou meio estranha, né? E se a gente metesse umas paredes... Uma... Ó, pro banheiro tem que ser esse marble aqui. Comprar 20 marbles. Certo? Vou... Umas flower tiles. Ó, flower tiles parece que vai ser legal. Vou comprar flower tiles. 40 flower tiles. Ah, eu vou pegar várias... De várias cores, né? Dá pra ir, tipo... Tá ligado? Pode ser um leaves também, né, mano? Um leaveszinho aqui, ó. Parece bonito. Tá gastando mais do que devia. Não, tem que investir. O retorno vai vir. O retorno vem. É só investir bem depois, fazer uma boa venda. A gente vai ter uma história boa pra contar, tá ligado? A gente vai ter uma história boa pra contar na venda da... Na venda, entendeu? Na venda dessa casa aí. Olha o esforço que a gente tá tendo. Né? Compramos a casa, reformamos ela por completo. Pera aí que eu acho que vale a pena comprar mais um... Mais um armário. Mais um desse, tá ligado? E uma lâmpada e um vaso. 65k. Pelo menos eu tenho que vender. Pelo menos, pelo menos, pelo menos. No mínimo, no mínimo. Não aceito menos, viu? Eu não aceito menos que 35k. 80? 100. Vamos chutar alto? Vamos sonhar? Vamos sonhar, chat? 100. A gente vai vender essa casa por 100. 100. Pode ser? Qual parede? Ó, o banheiro a gente vai pintar com a do marble, né? Caraca, parece até que eu tô numa banheira de uma... De um castelo, mano. Que incrível. Deu. E agora? Essa daqui... Pô, esse aqui parece de banheiro, né? Cá, convenhamos, chat. Não parece parede de banheiro? Não, não é muito bom esse, né? Ah, esse aqui parece fofinho, né? A porta não pode trocar. Não. Ah, vai, fofinho. Esse na cozinha, talvez? O de... O de azulejo? Não, mas se for pintar, tem que pintar tudo. É melhor fazer uma cor só. Ou esse amarelo ficou chique, tá? Ó. Gostei desse aqui. Ah, gostei desse. Talvez dê pra deixar esse só aqui, ó. Né? Só aqui. Tem o dó de quem vai limpar essa cozinha. Mas era o que tava? Não lembro. Mano, olha que lindo. Cara. Pô. Tá? Vai. Um toque especial. Um toque especial. Ou cinza. Ou cinza também dá um toque diferenciado, tá? O cinza dá um toque diferenciado, tá bom? Ou mármore. Ô, mármorezinho aqui, ó. Caraca. Ô, mármore. O mármore. O mármore. Eu acho que eu já escolhi. Vai ser o mármore, chat. O mármore deu um toque a mais, entendeu? Ah, mas aí. Eu vou tirar esse aqui daqui. Eu vou colocar mais um armário aqui. Porque tem dois guarda-roupa, né? Né? Aí a gente vai botar uma lâmpada aqui. Uma lâmpada aqui, certo? Uma flora aqui, certo? Uma outra poltrona aqui. Certo? Ó, nível 3 a casa. Eu acho que é o máximo que a gente vai conseguir. É proibido matar aulas de trabalho igual matar aulas na faculdade? Ah, se as pessoas descobrirem, não vão gostar, né? Mas se for pra assistir minha live, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não vai acontecer nada. Se alguém perguntar, você fala assim, Não, é porque o Fal tava construindo lá uma casa e fiquei muito interessado, tá ligado? Aí você fala isso. Né? Pera, calma. O banheiro... O banheiro! Faltou pintar o banheiro! Chegou mais um jeregotango. Nasceu, vai se chamar jeregotango. A lavanderia, né? Aqui é a lavanderia. O banheiro 2. Nasceu. Calma, quem que nasceu? Isabela CG1. Nasceu, nasceu. Nome bonito, viu? Gostei do nome. Chat, tá na hora de vender essa casa. Nosso dinheiro tá acabando. Temos que vendê-la por, no mínimo, no mínimo, 125 mil. 125 mil, viu? Se alguém quiser comprar essa casa, estou oferecendo aí por apenas 100zinho. 100zinho. Alguém quer comprar por 100? Doli uma? Não? 80 caras é o máximo, Fal. Será? Duvido, mano. Não é possível. Vamos ver. Não. 120. Não serão vendidos neste escritório. Ué. Não serão vendidos neste escritório. Ué. Olha, dá pra casa pegar 4 estrelas, mano. Eu investi 36 mil. 80 mil. Não serão vendidos neste escritório. 72 mil? Não serão vendidos neste escritório. Cara! Não serão vendidos... Mano, eu acho que eu não consigo vender neste escritório. Como que eu dou upgrade de escritório? Uou! Calma, comprar por 75 mil. Ah! Nossa! 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 Nossa, mano! Nossa! Calma, certeza! Com certeza? Um milhão! Mano, os caras meteram o PNG aqui. Os caras meteram o PNG, mano. Um milhão podia ser aluguel, né? Pô, podia ser aluguel. Tem que comprar o bagulho e podia ser alugado, né, mano? Por dia, tá ligado? Nossa, mano. E agora? Vou ter que colocar um preço mais barato aqui. 60 mil. Preço alto. É, 60 mil. 60 mil, preço alto. Ô, dá pra vender? Não, beleza. Tem jogo ainda, tem jogo ainda. 60 mil, tem jogo ainda, tá? 65 mil? Tem jogo ainda, tá? Tem jogo. Ufa, ufa. Nossa, achei que... Achei que eu ia ter que voltar lá, ficar comprando um monte de ônibus e vendendo, né, mano? Né? Ó. Pois não. Preciso de uma casa. Um, dois. Sim, estou inclinada a dar uma olhada mais de perto nesta opção. Caraca. Alexa, quanto é 65 mil vezes 1,5? 65 mil vezes 1,5 é igual a 97 mil e 500. 97 mil e 500. 97 mil e 500, viu, senhora? E aí, senhora? Tudo bem? Essa casa aqui, a gente está fazendo um precinho bacana de 97 mil e 500, tá certo? Como você pode ver, ela está totalmente nova, reformada, mobiliada. Ela recebeu um tratamento especial diretamente por estas mãos maravilhosas com estas unhas feitas, tá vendo? Olha como estas unhas estão incríveis. Pois é, senhora. Aqui, você vai conseguir ter um lazer incrível. Olha como tem guarda-roupas, dois guarda-roupas para você guardar todos os tipos variados de vestimentas, tá certo? A gente tem um banheiro privativo. Esse banheiro aqui não espalha odor pela casa, certo? A pessoa que usar o odor fica lá. Você vai poder tomar banho enquanto outra pessoa usa o banheiro. Não vai correr o risco de estar lá no banheiro e o seu parceiro ou sua parceira vir usar a privada ao mesmo tempo, tá certo? Então fica, ó, maravilhosa. Está fazendo, está lavando alguma coisa aqui na pia e está cansada. Você vai poder sentar do lado aqui da geladeira, deu sede e já pega uma gelada. Entendeu? Tem vários sofás para você descansar pela casa inteira, fazer uma festa, tá? Fazer uma festa. O que você acha? 95. Eu lhe darei 55? Pô, eu precisava de 95, senhora. 95. Vamos? 95? Não, thanks. Não? Tá. Pô, 55, tá. É, que é fogo, né? O anúncio, pô, o anúncio falava... Ai... Alexa, quanto que é 55 vezes 1,5? 55 vezes 1,5 é igual a 82,5. Eu conversei aqui com a minha gerente. A minha gerente está abrindo uma exceção por 80 mil. 80 mil. Deixa eu até conversar aqui com as outras... 80 mil... 85? 85? Vamos tentar 85? A gente pode ter um acordo aqui por 85. O que você acha? Não, obrigada. Eu só tenho mais uma tentativa. Eu só tenho mais uma tentativa... Meu amigo, Vander Cleison. 70? 70? Eu vou de 70. Eu vou de 70. Isso é o que eu preciso. Beleza, 70. 70 foi safe, foi bom. 70. Excelente trabalho. 133%. Eu acho que dava mais, hein? Dava 75, hein, mano? Nossa, dava 75, hein? Cipá. Ela viu a banheira podre? É, a banheira podre, mano. Mas foi bom. 75. 75 foi bom. Bom. Já pode até procurar uma casa nova aqui, né, mano? Já podemos, chat, procurar uma casa nova? Podemos? É ganância. A ganância é demais, né, mano? Olha lá. 78. Dá pra procurar uma casa nova. Tem uma casa vendendo bem aqui de frente, ó. 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 Multiplica um e-mail vezes o valor que eles propõem. Eu fiz isso, mas não deu. 100.400. Mano. 52. Achei uma de 52. Será que vale? Compre o escritório antes, não. Mas aí eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou ficar sem dinheiro se eu comprar o escritório. Cara, dá pra pegar essa de 50 aqui. Ah, é a mesma, né? Se for a mesma, eu vou pra outra. Dá pra gente fazer uma diferente, né, mano? Uma casinha diferente. É a mesma casa. Eu não quero comprar essa. Tenta ver uma de 60. De 60 eu não achei. Ó. Essa aqui é 52. Ela é diferentezinha. Tem até garagem. O escritório você vai conseguir vender por mais caras casas. Mas se eu comprar o escritório agora, eu não vou ter dinheiro pra ter casa. Vou ter que voltar lá pros ônibus e as barracas, entendeu? Pra eu comprar o escritório, eu tenho que ter pelo menos uma casa pra vender, né? Pô, essa casa é chique, ó. Aqui você faz a sala, tem a telareira, ó. Tem telareira. Ó, banheiro. Mano, alguém aí mora nos Estados Unidos? Algum lugar assim pra falar pra gente por que que o lugar de tomar banho é diferente do lugar de fazer cocô? Por quê? Ó, esse quarto tem até closet. Ô, louco! Caraca. Ó, lavanderia na garagem. E aqui deve ser a cozinha, né? Olha. Vai ser essa, chat? Vamos lá. 51. Meu poder de negociação vai ser... Hum... Chat, o que que vocês acham da gente ofertar 32 mil? 32 mil por essa casa. 32 mil. Tenta, vou tentar 32. Se não der... Nossa, não deu. Tá, tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho mais. 38. 38, mano. Não sei se tinha razão, 38. 38. Tá, compramos uma casa por 38. Agora, nós precisamos voltar, certo? Precisamos ir lá no escritório. Ô, essa casa vai ser boa de imobiliar, hein? Vai dar pra deixar ela nível 4, mano. Vai dar pra deixar essa casa nível 4. Gananciosa? Ela era gananciosa demais, mano. Calma, foi você. Agora que eu vi que você tinha falado 42. É... Shopping. Beleza. Tá, a gente não tem muitos móveis pra comprar, mas, né? Pera, tinha quarto? Tinha, né, mano? Tinha quarto, tinha quarto. A cama é importante, certo? Na cama, no quarto, tem que ter o quê? Dois abajur, certo? No quarto tem que ter dois abajur. Tem que ter uma escrivaninha de cada lado da cama. Tem que ter um guarda... Um guarda-roupa, apesar lá que tinha closet, né? Mas a gente pode botar guarda-roupa, né? Pra guardar mais coisa. Quanto mais guarda-roupa, melhor. Né? Na sala tem que ter dois sofás, duas poltronas, tá? Vamos investir bem. Vamos investir bem. Decoração, umas... Umas oito plantas aí pela casa. Mais umas lâmpadas também. Umas oito lâmpadas aí pra deixar bem iluminado. Ninguém merece casa escura, né? Ninguém merece, certo? Acho que tá bom. Será que tá bom? Será que tá bom, gente? Será? Por que tem que ter abajur se tem lâmpada no teto? Abajur é uma iluminação mais light. Deixa o ambiente mais calmo, entendeu? Luz amarela, pá, o ambiente fica mais tranquilo. Entendeu? Entendeu? Gostei da sua ideia. Vou comprar mais dois abajur também. Mais dois. Mais duas plantas. Né? Acho que mais duas poltronas, assim, pra deixar umas poltronas no quarto também. Perfeito. Oito pau de investimento, tá? Oito pau de investimento. Nossa, tem os pavimentos pra comprar também, né? Vai precisar de bastante pavimentos, né? Paredes. Cara, vai dar pra fazer o quarto de várias... Mano, eu vou comprar... Os pavimentos, ele fica estocado, né? Então, eu vou comprar vários já. Vai usar mesmo? Comprar 40 de cada. Dá pra mudar aqui pra 40? Não. Né? Comprar 40 pavimentos já. Já fica de estoque, né? Certo? O ruim é ter que dar 40 cliques no bagulho. Oh, azulzinho. Nossa, imagina. Comprar de concreto, quero ver. Comprar todos. Vou comprar 40 de cada. Vai gastar uma graninha e vai gastar meu dedo, mas... Não dá pra digitar no valor? Não, eu tentei, mas não dá. Ó, tijolos. Cara, acho que eu comprei o estoque inteiro. Ai. Lembra que tu vai vender por no máximo 65k, falto. Claro que não, eu acabei de vender por 70. Como que eu vou vender por 65? O anúncio é 65, mas eu posso vender por mais. Pô, no quarto tem que ser carpete, mano. E se a gente fizesse um carpete rosa com parede azul? Então, vamos lá. Não, eu vou tentar colocar 70 acá no anúncio. Eu vou tentar. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar bem bonitão. Eu preciso ir no banheiro. Tá me dando dodói de barriga de novo. Tá me dando dodói de barriga. Eu não cometo crime na minha presença. O inimigo da moda. Não, eu não sou inimigo da moda. Eu não sou. Let's go. Let's go. Gente, onde que é a casa? É aqui, né? Eu preciso ir no banheiro. Não vai ter jeito. Eu vou ter que ir urgente. Ai! Eu preciso ir na direita. Eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. No time do banheiro. E aí 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 Pessoal, desculpa a demora Mas tinha chegado uma entrega, eu não podia deixar, né? Eu não podia atrasar a entrega ali, tinha que receber a entrega, né, mano? Aí depois eu tive que deixar a entrega, entendeu? E aí eu vou... Desculpa aí, tá? Desculpa, desculpa. Bora então começar a mudança aqui, a reforma da casa? Vamos começar pelo quarto, né? Vou começar pelo quarto, né? Vou começar pelo quarto aqui, ó, começar aqui pelo quarto, certo? Uma caminha bonitinha aqui, coloca uma escrivaninha aqui, ó, na parede, né? De frente aqui, né? De frente aqui, certo? Certo? Coloca uma lanterna aqui, ó, e uma aqui, certo? Olha que bonito, olha que bonito, aconchegante. Olha, olha, o fal voltou suado, desculpa. Foi bem, foi bem suante mesmo. Um guarda-roupa aqui, certo? Dá pra até botar um guarda-roupa dentro do guarda-roupa. Quase. Mas tem que ter um gaveteiro no closet, que closet é esse que não tem gaveteiro? Deu, hein? Closet tá errado. É obrigatório um closet dentro do gaveteiro. Uma lâmpada, né? Como é que vai? Uma lâmpada mais light, entendeu? Ah, sempre tem que ter uma planta atrás da porta, né? É regra clássica, né, mano? Uma plantinha atrás da porta, né, mano? Ó, esse quarto tá chique, viu? E a poltrona... A poltrona aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. E uma iluminação, né? Uma iluminação. Pra o pessoal poder ler um livro, tá ligado? Né? Ler um livro e tal. Fábio, obrigado pelo 5. Qual o jogo que você está jogando, Fal? Eu estou jogando Real Estate Simulator. É um simulador de vendedor de casa. Você compra e vende as casas, tá ligado? Simulador aí de compra e vende. Sabe por que que é importante colocar uma planta dentro do banheiro? Ih, não pode pôr planta no banheiro. Bom, pelo jeito não é tão importante assim, não é mesmo? O gaveteiro? Qual gaveteiro? Gaveteiro? Será que dá pra pôr planta em cima do gaveteiro? Não dá. O closet... Ah! Mano, o closet só sumiu. Ele não existe mais. Ele virou uma poltrona. Eu não acredito. Cara, parando pra pensar... Eu acho que é importante ter uma poltrona dentro do closet. Por quê? Às vezes você vai se trocar, você vai meter uma meia zona. Você senta aqui e bota a meia, bota o calçado. Pô, importantíssimo. Importantíssimo, importantíssimo. Importantíssimo. Bom, a gente precisa, claramente, a gente precisa de um armário pra guardar as louças, né mano? Um armáriozinho pra guardar as louças e, inclusive, um armário... Aqui, né mano? Pra guardar as coisas da garagem, né mano? Dá pra pôr até na garagem, se quiser. Deixa eu ver. Aí, ó. Pronto. É, não dá pra colocar ali, mas tá bom, né? Coloca aqui, ó. Pra guardar as ferramentas, né? As coisas da lavanderia. Tem a lavanderia ali. Né? Né? Vai dizer que vocês não têm uma poltrona barracadeira que vira cabide? Isso aí tem. Isso aí acho que todo mundo tem, né mano? É meio universal, né? Aí, ó. A sala. Uma sala de estar extremamente confortável. Certo? Né? Uma sala, uma... Uma bela sala, digamos assim. Certo? Um... Uma poltrona pra você dar uma lida num livro. Certo? Aqui, era pra ser uma mesa de jantar. Mas, como não tem, a gente vai deixar uma poltrona. Pelo menos come sentado, né? Pelo menos come sentado. Certo? Uma decoração. Né? Uma bela de uma decoração aqui. Uma planta aqui. Né? Hoje é dia, senhor Fal. Hoje é dia, ruído! Uma outra decoraçãozinha aqui. Uma outra aqui, certo? Tem que ter uma planta na garagem, né mano? Dos dois lados ali pra... Né? Na hora que a fiscalização vim. Né? Hoje é dia do quê, ruído? Tem algum dia especial hoje? Né? Aí, a gente precisa iluminar esse lugar. Tá muito escuro. Né? Pra galera que vai dar uma lida num livro. Pá. Né? Fazer uma brincadeira noturna. Né? Ter uma certa iluminação. Olha, olha, olha. Olha aqui. E aqui também, na lavanderia também é importante, né? Imagina, você tá aqui na garagem, maior escuridão. Você deixa a sua lanterninha acesa assim e já chega a pá, né mano? Né? Perdeu a conversa. A Lassol vai se entupir de pinga. Ixi, já vou ter que pedir pro Storm dar um timeout na Lassol. Pra ela não cometer atrocidades no Discord, né? Pelo seu bem, tá lá? É pelo seu bem, tá bom lá? Pelo seu bem lá. Né? Agora, chat, a gente vai dar uma pintada no chão. É, esse daqui não é muito bom pra essa região. Ó, pode ser de madeira. Pode ser carpete. Ou carpete vermelho. Qual carpete vocês acham que é melhor? Vocês acham que vale a pena um carpete na sala? Uma sala com carpetezinho assim, ó. Pô, mas aí você me quebra, né, jogo? Aí tu vai me fazer botar carpete em tudo, né? Não gostei. Tem que ser madeira, senão vai ficar feio, mano. Vai ter que ser madeira, não vai ter jeito. Aqui pode ser diferente? Ah, aqui pode ser... Calma, gente! Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu não faço ideia, eu juro. Ah, descobri. Nossa, mano, que perigo. Que perigo. Que perigo, viu? Rapaz, que perigo. Mano, o chão da garagem, a gente pode deixar esse chão aí. Não vou deixar, não. Vai ser um chão de carpete, mano. Diferenciado, tá ligado? Vai ser um chão bem diferenciado, já que eu não tenho carro mesmo, né? Calma. Calma, opa. Aqui vai ser um carpete avermelhado, mano. Certo? Vai ser um conceito... Olha que conceito bonito. Calma, mano. Não sei por que eu tô fazendo isso. Aí, ó. É o quarto da Barbie. É o quarto da Barbie. A pessoa que comprar essa casa é fã da Barbie. Putz, aí me quebra, né? Cara. O jogo parece que tá meio bugado, não é mesmo? Parece meio bugado. Cara, eu não quero pintar esse lado aqui. Pode ser só uma parede, talvez? Pô, vamos pensar aqui. Não. Não. Esse é o concreto? Ah, esse pode ser a da garagem, né? Pode ser a parede da garagem, esse aqui. Sem medo, sem medo. A parede da garagem, tranquilíssimo. 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 Quarto? Pode ter uma parede floral, uma parede floral no quarto. Tem o closet, né? O closet vai ser azul. O closet é azul. Não vai dar pro closet ser azul. Não vai dar. É, pode ser. Pode ser. Ah, mano. Estragou a pintura aqui, velho. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. E aqui? É a cozinha, né? A cozinha eu quero que seja essa daqui. Isso. Agora sim vai ser fácil limpar essa cozinha com azulejo. Facinho de limpar, mano. E a sala, a sala vai ser... Não. Não. Cara, pode ser, pode ser essa. Aqui pode ser até diferente, ó. Nossa, que lindo! Oh, gostei, tá? Gostei. Gostei. Ficou bom assim. Ficou muito bom assim. E aí, ó. Aqui... Não, não, não. Não, não. Ó, lindo, hein? Gostei desse pilar. Gostei desse pilar. Faltou pintar os banheiros, mano. Não, o banheiro é de mármore. Os banheiros é sempre de mármore. Eu só vendo casa com banheiro de mármore. Eu só vendo casa com banheiro de mármore, tá? Dá licença. Eu só vendo casa com banheiro de mármore. Ui! Ui, né? Nossa, chat, eu tô passando mal, mano. Não sei o que aconteceu. Será que foi uma comida, mano? Gente do céu, eu tô passando mal. Vou vender essa casa aqui e vou dar um pause, mano. Não sei o que aconteceu. Rapaz, personalidade fora de ter banheiro de mármore. É isso que te diferencia da concorrência. Exato. Exato. Essa casa, ela vale no mínimo 100 mil só pelo investimento, tá? 68... não. 70 mil. Não dá, né? 68. 65. Tá, é isso. Tinha que dormir, né? A parede do quarto tá diferente? Ah, mano. Vai ser um conceito especial. Vou falar que foi um artista que fez. Hum... É, não vou ter. Não vou ter, viu, senhor? Não vou tá tendo, tá? Não vou tá tendo, tá bom? Não vou tá tendo, viu, senhora? Quanto que eu investi nessa casa? Ô, 38 mais 10. 48 eu investi. Se eu conseguir vender por... Quanto que eu preciso vender? Eu investi 48. Se eu conseguir vender por... Quanto? Quanto, chat? Quanto, chat? Sim. Estou inclinada a dar essa opção um olhar mais perto. Um 60 seria o ideal? Acho que vocês estão muito poucos gananciosos. Vamos dar, ó... Tá dando uma olhada, é isso? Já olhou? 55? Pô, 55 não dá, mano. 82. 82, chat. 82. Exatamente o que eu estava procurando. Eu acho que eu vendi barato demais, mano. Nossa, eu vendi barato demais. Tá bom, vai. Tá bom. Temos 107 mil já. Mano, vende barato demais, velho. Devia ter oferecido 230 mil primeiro. Cara, era 4 estrelas essa casa, mano. Era uma casa 4 estrelas, velho. Era uma casa 4 estrelas, velho. Ô, na moral... Pô, cara. Ah, mas tudo bem, né, mano? Na próxima vez que a gente for jogar, vai dar para eu comprar duas de 50 mil e mobiliar elas todas, né? Se a gente parar para analisar, vai dar para comprar duas de 50 mil. E aí a gente vende as duas, a gente vai ter 160 mil. E aí a gente parte para uma outra região, né, mano? Que vende mais casas, tá ligado? Né? 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 Gostei do jogo, gostei. O que vocês acharam desse jogo, chat? Curtiram o gamezinho? Curtiram? Curtiram o jogo? Eu achei legal. Não dá para... É... É sair, né? Sair para o menu.